Bom dia, boa tarde. Eu estou convidada pela Casa da Cultura na cidade de Goleniów, na Polônia, para ler uma lenda que escreveram crianças jovens desta cidade de Goleniów. Este convite da Ana Opszynska, tradução da Agata Bloch. A Agata Bloch normalmente escreve livros e trata-se de jornalismo, mas esta vez eu pedi que ela me faça tradução em português do Brasil, que ela trabalha em português do Brasil, então eu vou ler esta lenda em português do Brasil. Lenda sobre Golenia, Erick, que escreveu uma menina de 12 anos. Então, começo. Uma lenda sobre uma cegonha heroica chamada Erick. Na cidade conhecida por ser muito verde, chamada de Goleniów, vivia uma pequena menina chamada Clara, que tinha belos cabelos castanhos, penteados sobre em dois rabos de cavalo. Seus olhos eram azuis. A menina gostava de se vestir com vestidos coloridos combabados. Em vez, Clara decidiu sentar-se um pouco no banco junto ao rio Ina para fazer uma pausa para respirar, pois ela tinha um longo caminho a percorrer até a escola. Daí ela viu uma cegonha se abaixando, como se ela não soubesse voar. Clara correu imediatamente em direção a ela. A cegonha caiu nos arbustos e a menina sem fôlego perguntou, Você está bem? Tudo bem com você? Eu não sei, mas minha asa doi terrivelmente, respondeu a cegonha. Temos que ir ao veterinário agora, decidiu Clara. Você não pode, pois você não tem que ir à escola. Vou me esconder aqui e vou te esperar. Clara correu para a escola pensando, Vou guardar isto para mim mesma. Ninguém deve saber disso, senão a cegonha pode se machucar. Além disso, ninguém vai acreditar que eu tenha encontrado uma cegonha que fala. Ela decidiu aproveitar a aula de biologia e perguntar à professora sobre o estilo da vida das cegonhas. Durante o intervalo, ela pediu emprestado um livro sobre cegonhas. Após a aula, ela encontrou o pássaro ferido. Eu estou aqui, ela gritou. Sinto muito que tenha esperado tanto tempo. Obrigada por tudo. Eu procurei um longo caminho. Meu nome é Eric. Como você se ama assim? Meu nome é Clara. Você está se sentindo melhor? Tenho que levá-lo a veterinário. Deixa-me contar como isto aconteceu, continuou a cegonha. Quando eu voltei da África, alguém tentou me encaixar. Isto me machucou terrivelmente. Mas eu queria voar para Goleneuf, porque eu moro aqui, no Velho Celeiro, no Rio Ina. Olha lá! Oh, não! Eu sempre vou à escola por aqui, mas eu nunca tinha visto este ninho antes, disse Clara. Meu amigo, com quem eu estava voando, disse que eu era um aleijado. E isto é minha história. Espero que me recuperasse rapidamente para poder voltar à África para o inverno. Quando Eric e Clara chegaram à clínica veterinária, eles entraram logo, sem tempo de esperar na fila, porque todos tinham decidido que cães e gatos pudessem dar lugar para a cegonha. O belo pássaro branco tinha pernas vermelhas e plumagem um pouco estranha, porque a sua asa direita foi decorada com uma grande estrela preta. E em sua cabeça tinha três engraçadas pernas de cor, de farinha de milho, que deixou as crianças sorridentes, quando esperavam com seis animais de estimação. Bom dia! Que bela cegonha é esta! O que aconteceu com ela? Perguntou o médico. Este é o Eric. Eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que tem algum problema com sua asa, respondeu Clara. Coloque aqui e eu farei uma radiografia da asa dele. Alguns minutos depois, enquanto Eric ainda estava descansando na cama, o médico quis conversar com a Clara. A asa dela estava muito quebrada. Ele não vai poder voar até a primavera. Oh, não! Então Eric não pode voltar para a África? Invelhezmente, não. Ele terá que ficar com algum tempo. Deve ficar com alguém no celeiro ou na casa. Talvez possa ficar na sua casa, Clara. Eu cuidarei dele. Eu juro que Eric estará melhor do que estava antes de quebrar a sua asa, Clara disse com confiança. Ela ainda tinha que contar ao Eric sobre o diagnóstico. Oh, o que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Chorou a cegonha. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai dormir na minha casa. Clara abraçou Eric e eles caminharam em direção à casa. Quando chegaram à casa, eles respiraram profundamente antes de abrir, bater na porta. A mãe de Clara abriu a porta e ficou muito surpresa com que viu. Oi, mamãe. Eu trouxe a cegonha para que podemos ajudá-la. A pobrezinha havia quebrado sua asa. Tenho permissão de um veterinário para manter-la até a primavera, ela disse em um só folhego. Ok, a cegonha vai morar aqui? O mãe estava assustada. Sim, mamãe. Por favor, deixa-o e prometo que cuidarei bem dele. Está bem, mas eu não vou ajudar-la em nada. Obrigado. Prometo que você não vai ouvir-la nem vê-la. A menina preparou uma cama quente para o Eric no celeiro. A cegonha não podia acreditar na sorte de que a mãe da Clara aceitou acolhê-lo aqui. Ele sabia que deveria agradecer a Clara um dia. Depois de um inverno frio passar, veio até a esperada primavera e a cegonha se sentiu melhor. Um novo bebê nasceu na família da Clara, a irmã dela, Patrick. É claro que foi neste momento o pequeno milagre de nascimento do menino que exibia um poder do Eric. Toda a família passeava com frequência ao longo do rio Ina e a cegonha observava-os de telhado do celeiro porque já se sentia melhor e poderia tentar voar de novo. Um dia, o irmãozinho da Clara estava deitado no jardim onde a Clara estava brincando. De repente, com o seu olhar atento, a cegonha viu uns lobos que viviam na floresta. Na floresta de goleios. O que estavam se aproximando da casa da Clara? O pequeno Patrick chorou quando os lobos passaram por cima da cerca da casa. De repente, Eric voou e, apesar da dor em suas asas, levou o pequeno Patrick para seu ninho. Clara gritou, seus pais vieram correndo e os lobos fugiram de volta para a floresta. Os pais perceberam o quanto Patrick estava em perigo e quem o tinha salvo? Uma cegonha. Uma cegonha voou do telhado e devolveu Patrick à sua mãe. A ajuda do Eric foi apreciada por toda a família e ele ficou com Clara durante todo o verão. Quando a cegonha Eric voltou a seu ninho em Goleio no ano seguinte, já não estava mais sozinho. Ele veio com uma dama cegonha. Naquele verão, nasceu um pequeno pintinho. A amizade entre a família de Eric e a família de Clara durou por muitos anos. E agora o Patrick, que já está crescido, sempre diz que vive graças ao desmido Eric. E aqui, fim de lenda. Muito obrigada. Diverti-me bastante para contar esta lenda de menina de 12 anos. Muito obrigada.